E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje é o nono dia do mandato e eu e o vereador Felipe Corá fomos à meia-noite e meia no hospital Afonso Ramos, no pronto-socorro doutor Afonso Ramos, fazer uma fiscalização. Para nossa surpresa, nós fomos impedidos de entrar. O vigia, que lá estava, disse que a ordem era para que não deixasse vereadores ingressar e mais, se caso nós forçássemos, era para acionar a guarda municipal. Eu sempre vou dizer. Pela força, algumas coisas acontecem no diálogo, mas na força física jamais. Informei a ele que nós conversaríamos com a secretária de saúde e assim que fosse resolvido esse mal-entendido, nós ingressaríamos. Foi o que foi feito. Uma hora da manhã, falando com a secretária de saúde, ela liberou o nosso acesso e nós entramos no hospital Afonso Ramos. Então, agradecendo a secretária de saúde, Lucimeire, que na madrugada me atendeu para que pudéssemos fazer a fiscalização no Afonso Ramos. E que tipo de fiscalização é essa? É perturbar? É fazer vídeos dentro do hospital? É questionar os usuários do sistema? Jamais. A fiscalização é principalmente em relação às necessidades dos servidores. Cobramos tanto uma saúde ágil, atendimento rápido, eficiente, mas e os servidores? Nós estamos cuidando dos servidores? É importante que nós tenhamos esse cuidado. Por isso, nesta fiscalização, nós observamos as condições de trabalho, o local e, acima de tudo, nós verificamos as necessidades básicas para que nós possamos colaborar junto do governo, fazendo os pedidos, as cobranças, para que possamos caminhar juntos. O vereador é a voz do povo, é o representante do povo. Então, não é possível fazer política só de dentro do gabinete ou com pedidos realizados. Nós precisamos ir em loco e enxergar. Desta fiscalização do dia de hoje, nós tiramos diversos pedidos. Primeiro, requerimentos para o prefeito que ele possa nos explicar algumas coisas e também, novamente, levantar a questão da fiscalização feita pelos vereadores. Tem uma lei de 2014, do vereador Bebeto, que permitia o ingresso de vereadores de forma livre nas repartições públicas, só que ela foi considerada inconstitucional porque avançava a independência dos poderes, a tripartição dos poderes, judiciário, executivo e legislativo, permite que nós façamos as fiscalizações, mas é necessário também respeitar para que não haja uma invasão de um poder dentro do outro. Mas, já estou trabalhando num projeto para que permita vereadores ter acesso a toda a prefeitura, a todos os setores, mas claro, de uma forma constitucional, pois hoje o poder legislativo fiscaliza o poder executivo de uma forma integrada e não de forma particularizada. Só que não é possível que todos, que a Câmara toda tenha um interesse na fiscalização de forma igual. Por isso, nós faremos esse projeto para apresentar também dentro da Câmara Municipal para regulamentar o artigo 19 da Lei Orgânica de Santa Bárbara do Oeste. Um breve resumo das principais ações desse nono dia. Claro, atendemos munícipes, olhamos diversos pontos também, questão de asfaltamento, praças com mato alto e outras questões que nós vamos continuar tratando. Este foi o nono dia do mandato. Sobre o hospital, ainda vai ter um vídeo específico que nós fizemos ontem lá na frente e tal, para que vocês possam entender um pouco dessa questão. Mas, este é o resumo diário que nós estamos fazendo. Este foi o nono dia de mandato. Estamos juntos! A vida é muito boa e sempre vai dar certo.